Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Cala o dinheiro, cala o dinheiro! Cala o dinheiro! Vamos lá amigo! Tô pegando a coxa, fica pegando a coxa. Vamos lá.. O seu óculos é com o outro lado. Vamos lá, acima dele. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que é isso? Obrigado. Obrigado. É talento, é talento, é talento. É talento, Vireia. É talento, tá talento. É talento, Vireia. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Todo mundo tá em cima. É talento. Sai, sai. Vai, vai, vai. Fechar pra você, pra você. Isso é chavinha dele, tá aqui que comprou o juiz. É chavinha dele. Não, 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 não. É só votar de pica-verro. Ele tá lento, ele tá lento. É o primeiro jogo que ele tiver. Não, não, não. 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 Não, não. Não, 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 não. É o talento que ele, é o talento. Ele tá sem reflexo nenhum, ele nem tá te vendo. Ele nem tá te vendo. Vem, pega esse prazo pra mim. É seu. É seu. É seu. É todo seu. É todo seu. É o talento, é o talento. Ele tá te vendo. É todo seu. É o talento. É o talento que ele tá fazendo. É o talento que ele tá fazendo. Ah, ele fica rodando. Não, presta atenção. Tá dando as fotos. Tá dando as fotos. Você tá fazendo joguinho. Em frente, tudo. Tá. Vai, vai, vai. Vai acima do joguinho. Vai acima do joguinho. Vai acima do joguinho. Vai acima do joguinho. Vai acima do seus joelho. Vai acima do joguinho. Vai acima do easy. Calma, calma... Calma, calma! Muito bom det 2000 munweibus! Ele tá lento, ele tá lento, pega a mão de trás, pega a mão de trás, pega a mão de trás. Traz ele pra mim aqui, ó. Muito bom, muito bom. Acabou! Boa, garoto! Imagina a mão de trás, você tá prendendo? Me lembro com a mão de trás. Meu amor, tá lento, tô com o atleta, ó. Tô com o atleta, eu tô com o atleta. Isso é um atleta, tu tá com a mão de trás. Tá certo? Tá certo, são os atletas, tá certo? Ficou! Ficou! Bora! Vai sair! Vamos ver! Vai! Vamos lá, Pedro! Ele voltou mais tempo! Ele voltou mais tempo! Vai de lado! Vai de lado! Vem! Vamos na cama! Vamos lá no primeiro que ele! Fora! 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 Ele tá lentinho! Ele tá lentinho! Vamos lá! Ele tá lentinho! Ele tá lentinho! Ele tá lentinho! Com a mão de trás! Pra cima dele! Pra cima dele! Pra cima dele! Vamos lá! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Dom! Coisa! Vamos lá! Poρεί! bistrindos! Pai 1,2,2,3! O que é isso? O que é isso? O que é isso?